É uma façanha andar de carro por aqui, até pra nossa reportagem. O trânsito é sempre lento, ou parado mesmo. Difícil até pra viatura da polícia. Menos mal que a PM tenha a cavalaria, né? Mas de carro, se é difícil andar, imagine estacionar. Nunca! Jamais! Quem não liga pra placa que proíbe estacionar ou apenas parar, encosta assim mesmo. Só tão esperando a menina ali. O Emmanuel tenta atrair o motorista pra uma das vagas do estacionamento onde trabalha. Tem umas 500 vagas. E o apito não para. Eu fico 10 horas apitando. 10 horas? Já perdi a audição do ouvido já. Mas nem no estacionamento privado de 5 reais a hora é fácil. Encontrada a vaga, literalmente o próximo passo é bater perna na rua. Tá difícil andar aqui no meio dessa multidão, esse calor. Tá complicado, calor, né? Com o carrinho é mais complicado? Tá dificílimo. Nem cabe todo mundo na calçada. Cheia de gente pra comprar e principalmente vender. 2 reais que eu suco. O Genivaldo deixou Irecê, capital do feijão, na Bahia, pra vender bujingangas na 44. Você tem coragem de trabalhar. Quem quer trabalhar, né? Tem coragem, vende mesmo. Tem gente que nem precisa fazer barulho. O João vende picolé e tem o sol a seu favor. Esse dia pra trás tá chovendo, não tá vendendo nada. Bendito calor pra quem tem água de coco pra vender de carrada. Quantos cocos já vendeu, hein? Hoje uns 150 coco. Tô aprendendo a vender mais uns 100. E a Simone ali, só no sapatinho? 10, 2 por 15. A 44 tem também os seus desencantos. Tomar cuidado com carteira e celular, né? Principalmente, né? Nesse tumulto é muito perigoso. A tarde na 44 segue no mesmo ritmo frenético, até que a chuva bota todo mundo pra correr. A chuva passa logo e a 44 retoma a sua alegre anarquia. E nesse compasso vai até umas 8, 9 horas da noite. E amanhã ainda ganha o reforço, ou concorrência, da feira hippie, logo ali do outro lado da avenida. Mais uns 10 mil vendedores, mais ou menos. E pensa que não tem freguês pra todo mundo? Ah, tem. Na 44 tem. Esse é o vestidinho aqui, cara, da riqueza. A pobreza não encosta, viu? Vai levar o que hoje? O suporte pro carro, pra botar o celular? Hoje. E o preço tá bom. 30 reais hoje.